E quais são os bons hábitos? O senhor comentou dos males do cigarro, da bebida alcoólica. Quais então são os bons hábitos que devem ser incorporados desde a juventude para garantir uma velhice saudável e feliz? Só isso que você quer saber? Fácil, né? Então, tem umas coisas que são clássicas, consolidadas e não há dúvida. Então, uma é o exercício físico. A vida inteira seria bom fazer e tal, mas quando vai chegando mais lá, a partir dos 60 anos ou pouco antes disso, é fundamental. Não há negociação. Não há mais negociação. Tem que fazer. Bom, mas então quer dizer que durante a vida inteira eu não precisaria ter feito? Não, não é bem assim. Se você fez a vida inteira, torna-se possível ou provável que você vá fazer isso na sua velhice também. Se você não fizer, a perda de massa muscular é tão pronunciada, mas tão grande, que você pensa que está perdendo equilíbrio. Você não está perdendo equilíbrio. Você não tem músculo para manter o equilíbrio. Você aumenta o risco de queda por falta de músculo. Então, tá bom. Então, primeira coisa, exercício físico. Todo dia, pelo menos meia hora de exercício físico. Muito bem. Outra coisa é a alimentação. Alimentar-se pouco. Alimentar o suficiente. Não comer demais. Não ser um glutão. Isso muda o tipo de, assim, vamos dizer, o estresse oxidativo ou o excesso de alimentos aumenta muito o risco de um monte de doença. Sei lá, pressão alta. Sei lá, diabetes. Sei lá, artrose. Sei lá, quanta coisa que vai judiar da gente lá no futuro. Então, já falei do exercício físico, falei da alimentação, podia falar do sono, respeitar um pouco esse ritmo, porque afinal nós somos regidos pelo sol. Noite, dia, noite, dia, noite, dia, desde que o mundo é mundo. E às vezes a gente esquece disso. A gente faz de conta que a gente pode, afinal nós somos seres urbanos, então a gente pode ir dormir a hora que quiser e acordar a hora que quiser, né? A hora que quiser também eu tomo um remédio para dormir e a hora que for para acordar eu tomo um remédio para acordar e pronto, né? Então a gente brinca com essa história do sono, vai ter consequência lá no futuro. Então já falei de exercício, falei de alimentação, alimentação saudável, todo mundo sabe qual é, aquela dieta mediterrânea, aquela dieta rica em vegetais, né? Claro que não é vegetariano, de jeito nenhum, é uma dieta normal. Mais uma dieta rica em vegetais, pouca comida, o sono, respeitar o sono, lembrar dos fatores genéticos, porque como é que era meu pai, minha mãe, como é que são meus irmãos, eu tenho uma noção de onde é que estão os meus maiores calcanhares de Aquiles e onde que eu vou. na minha velhice, na orquestração do meu corpo, quer dizer, em todo o conjunto de possibilidades de quais os órgãos que vão ir diminuindo mais rapidamente a reserva funcional de todos os órgãos que eu tenho, qual que vai mais rapidamente deteriorar, né? Eu vou saber isso pela minha história familiar ou pelos meus hábitos, né? Então, uma pessoa que fez muita força, que teve uma vida muito... de um exercício, uma extenuação física muito grande, talvez vá ter uma artrose antes do que alguém que teve uma vida mais saudável, menos pesada. Alguém que viveu ao sol, talvez vá ter um câncer de pele antes do que alguém que não teve. Alguém que não se alimentou bem, talvez vá ter um câncer de intestino antes do que... Então, tem várias coisas que entram nessa composição de riscos, né? Mas quais são, então, os jeitos, né? Os jeitos saudáveis, os hábitos bons, né? Então, falei do exercício, alimentação, o sono, a percepção de que a gente vai envelhecer e que isso já está na nossa carga genética, né? A gente respeita isso. Então, bom, se eu vou ser um hipertenso, eu que não abuse do sal, de preferência até a vida inteira. Eu vou ser um diabético, eu que não abuse do açúcar, né? Eu tenho uma quantidade de insulina para produzir a vida inteira. Se eu fico gastando isso bobamente, comendo doce toda hora, eu vou... vamos dizer, o meu pâncreas vai envelhecer mais cedo, né? Então, entendeu como é que é o raciocínio? O raciocínio é esse, é uma coisa de cuidar para não extenuar os vários órgãos mais precocemente. Daí, você envelhecer de uma forma mais harmônica até o dia, último dia, e daí babau, tchau vida, né? Tchau vida, foi tão bom, né? Tchau vida, foi tão bom, né?